Em reunião plenária, o vereador Rinaldo Júnior falou sobre a Operação Apneia da Polícia Federal e rebateu críticas da oposição. A Operação Apneia já comprovou que aos cofres públicos do município do Recife não houve nenhum prejuízo. Está no inquérito, senhor vereador. É só ler naquela pressa que o mundo tinha naquele momento em comprar respiradores, assim como o Estado de São Paulo fez, Minas Gerais fez, comprou respiradores, mas ficou certo que só seria pago se tivesse a certificação do IMED. Como não teve, todo recurso que já tinha sido feito um andeadamento de apenas 50 respiradores e não 500, foi devolvido para os cofres públicos, causando nenhum prejuízo para o bolso do cidadão. Esse tema a gente trouxe várias vezes, em vários debates, no ano passado. Aqui no Recife, um mês antes da primeira morte, já tem um comitê de resposta rápida. Por isso foi possível manter sete hospitais de campanha aberta, que salvou mais de 3 mil vidas. Vossa Excelência não perguntou a ninguém que teve a vida salva nos outros hospitais se foi importante essa velocidade que nós tivemos aqui. EPI não faltou, porque a gente trabalhou por isso. E continua trabalhando. Por isso, senhores, mais uma vez, essa defesa, que para mim já tinha saturado, mas me parece que a vontade de requentar certos temas levam muito no indicativo que o mais importante é atender o público que lhe representa. Aquele público bolsonarista que gosta muito de fake news.